Dorme aqui, entra no carro, que você vai saber O último bloco do Antenados, na geral, estamos falando um pouco sobre a Igreja do Entretenimento É uma igreja que se adequa, vamos falar assim, às necessidades das pessoas pela qual estão visitando elas Eu não quero julgar formatos de igreja, eu acho que até algumas igrejas que eu possa vir a mencionar aqui Não se iniciaram por causa disso, mas hoje no Brasil principalmente A gente começa a ver muitas igrejas altamente segmentadas Então você vai do surfista, o público tem um prancha de surf, as músicas são em reggae Nada contra, eu acho que tem pessoas que gostam Não sei se é um ambiente talvez tão agradável para quem é velhinho, para quem é novo, para uma família inteira Outro tem o do heavy metal e do roqueiro, isso é heavy metal, enfim A gente começa a ver igrejas se propondo a passar mensagens através do seu louvor, do ambiente, do se vestir A sua proposta é muito segmentada que atrai um público específico Eu entendo a estratégia, mas se essa é a igreja na integralidade, eu vejo complicação nisso E é uma grande complicação, porque na verdade a igreja tem que conseguir comportar a todos A igreja tem que comportar da criança ao homem de 100 anos Entende? Ah não, em algum momento vai ter uma atividade ali que vai atender a um público de X idade Em algum momento vai ter, mas via de regra a igreja tem que atender a todos Agora quando você coloca aí que é a igreja do roqueiro, hoje nós temos a igreja dos pagodeiros Por conta disso nós temos a igreja dos homossexuais Até a igreja de Jesus hoje Então por que nós temos essas coisas? Já da igreja de Deus é o cara dividido, mas a igreja é independente de Deus Vamos voltar ao tempo apostólico Você imagina quando aconteceu a primeira discussão acerca disso, essas divergências de ideias Os caras falaram, peraí, olha só O fulano não é nada, nem ciclano é nada Porque é um pranto, outro regra, mas quem é Cristo? Aí começou essas ideias, porque dali surgiria as igrejas do Paulo A igreja do Pedro, a igreja com a visão radical do Pedro A igreja mais com a visão dos estudiosos do Paulo De Apolo, a igreja de Seifas Então quer dizer, quanto na verdade, eles colocam um basta ali E falam, peraí, a igreja é de Cristo A igreja não é de Paulo, não é de Seifas, a igreja de Apolo não é de Cristo O problema é que quem colocou o basta morreu E aí ninguém ficou, se apegou Mas está a gente aqui para falar aí, para gritar, olha gente A igreja é a igreja, é a sua igreja Não pode receber a vozinha do irmão, está errado Eu sou contra a igreja segmentada, porque na verdade cria-se guetos Exatamente, facções Eles não têm comunhão, não têm comunhão Eu duvido, você recebe na sua igreja, manda uma carta para a igreja do pessoal do surf Eles não vão, porque não tem nada a ver com o... Contigo Você é careta A igreja sempre teve departamento Você é careta, tchau A igreja sempre teve departamento A igreja tem uma visão Meu avô, eu sou neto de pastor E meu avô, semi-analfabeto, vindo de uma escola de outros pastores também como ele As igrejas tinham departamentos Qual era a ideia do departamento? Era exatamente dar apoio às idades Ao segmento, sem no entanto dividir É uma formação terrível Dá uma formação maravilhosa A adequação a cada idade A adequação a cada idade Porque na verdade o corpo, o corpo ele tem muitos membros O apóstolo já explica isso E todo mundo é dependente Agora você precisa, por exemplo, eu sou, na minha igreja nós temos Eu sou a favor, desde o tempo do meu avô O culto para as crianças Até uma certa idade Sendo que uma vez por mês Essas crianças ficavam com os professores no templo Ok? Mas todos podem participar do culto É, agora, é por causa do linguajar Porque eu me lembro, eu me lembro Que com meus oito anos de idade Até hoje ele está vivo Mas tinha um presbítero chamado Elias Ele só gostava de pregar sobre a volta de Jesus E ele era tão teatral Que ele me aterrorizava Quando dava, ele falava O céu vai escurecer, vai ter relâmpago Quando o céu escurecia E que dava relâmpago Eu corria para debaixo da cama Porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa Jesus ia voltar E ele pintava a volta de Jesus de maneira tão trágica Não era para os salvos, para os remidos Ele só contava o outro lado do castigo E aí você vai aprendendo que Nessa idade Você precisa ter um outro tipo de base Que é a forma Mas aí é criar igreja para as crianças É, mas aí não era criar Pois é, mas aí não é criar igreja para as crianças A gente cria departamentos, é fantástico isso E eles são o de jovens É uma ideia antiga que funciona Toda igreja, toda igreja que se preza Tem o seu departamento de jovens Eu fui líder, passei por lá Depois fui líder no departamento de jovens E hoje eu tenho uma grande alegria E a maior escola que tem Eu tenho a grande alegria Que 80% dos jovens da minha geração Da minha época que vejo hoje Mesmo das outras igrejas Estão envolvidos São obreiros, estão firmes Outra coisa, escola dominical Você quer coisa melhor do que o departamento de ensino E hoje quase ninguém quer frequentar 90% do grupo jovem que eu participei São pastores 90% do grupo jovem que eu participei Ministério de louvor Todos Todos os ministérios de louvor São pastores O culto doutrinário O culto doutrinário O culto do instinto O culto de oração As pessoas dobraram o joelho Meu pai me obrigava A chegar na igreja Vai primeiro ao banheiro E depois dobra o seu joelho Aí ele dobrava o joelho E a gente dobrava junto com ele Para orar antes do culto começar Então essas coisas sempre foram necessárias Essa prática eu ainda ensino Meu querido, sete anos Agora, fazer igreja específica O que ele disse Hoje a gente tem um monte de guetos Um monte de igreja Que não se comunica Eles acabam não fazendo parte do corpo E também tem essa questão O camarada começa a fazer esse desenvolvimento A igreja dele cresce Aí ele é melhor do que você E aquele pastorzinho lá é um atrasado A gente falou de departamento E eu acho interessante a questão de Poder se adequar à idade Mas só também para não passar desde Que eu acho assim A primeira imagem de fato Que a gente tem de qualquer ensino bíblico Contato com a bíblia Quando é criança Gente, não esquece Hoje quando alguém fala Enfim, vai para a veigolia Qualquer mensagem Eu lembro daquele flanelógrafo Sei lá que esse é o nome Das imagens Aquilo é tão A imagem é tão forte na minha mente No aprendizado Não é adequado Mas porque o que me preocupa hoje E também já conheço Duras essas de igrejas Que pegam toda a família Fazem salas Várias salas separadas E fazem o departamento Pegam o filho do crente lá Em vez de estar no culto Já que não dá para ele Bota dentro de uma sala E mete dez Playstation E o outro fica jogando lá Então assim Ele cresce entendendo Que igreja é entretenimento Eu quero ir para a igreja Eu quero porque Porque lá tem Playstation Não é A sala tem que ser uma sala Com o professor Tem que ter professor Instruído para ensinamento Bíblia Não é Mas não para esse momento Que seja um momento de lazer Que ele vá Não Temos a tarde um momento de lazer Não Um momento do culto O pai está no culto No templo Na nave da igreja E ele está na salinha Aprendendo sobre Jesus Isso é ótimo Mas é mal usado Exatamente Para fazer Não mudar Ou não alterar o conteúdo Tudo bem A tecnologia Para o homem A ciência Para o homem Até porque a ciência Vem de Deus O grande problema É quando se corrói princípios Se moderniza princípios A frase tola Que se diz Ah mas tem que adequar A Bíblia O dia de hoje A sociedade Se quiser Vai se adequar A Bíblia Os princípios são eternos Os princípios são eternos Então tem pregador Hoje Não mas tem que entender Até porque a Bíblia É extremamente atual Se fora disso É falsificação É extremamente atual Falsificadores da palavra Exatamente Ah o problema todo Me parece que a síntese Desse tema aqui É o seguinte Tudo que você fizer Sem corromper Sem corruir Sem danificar princípios É válido O problema é quando você Corrói princípios fundamentais E aí você comete o erro grave Deixa eu trazer pra cá Pra vocês Depois vão dar uma olhada No seu microfone Tá tendo algum ruído ali Deixa eu levantar Só uma última pergunta Que a gente tá chegando No final do programa Que é muito importante É interessante Que é o seguinte Muitas pessoas que fazem uso Do entretenimento Ou do evangelho do entretenimento Pra proteger a sua visão E a sua maneira de ver Fala o seguinte Não mas nós temos frutos Nós fizemos uma rave Nós fizemos uma night Nós fizemos aqui E dez pessoas E cinco pessoas aceitaram Jesus E quinze pessoas aceitaram Jesus E de fato Quando alguém apresenta dessa maneira É muito difícil você debater Poxa Eu vou falar mal de algo Que pessoas aceitaram a Jesus Claro que Quem sou eu pra dizer Se aceitaram ou não Mas também quem é ele Pra dizer se aceitaram ou não Uma das coisas Que quando eu lia É entretenimento Traz emocionalismo Toca música O cara chora Será que aquilo é genuíno Ou é emocional Será que aquilo vai trazer Transformação E outra Se de fato Cinco pessoas aceitaram Jesus Quer dizer que tá certo? Eu vivo uma prática Que não é muito comum Talvez eu até Você Vou receber um avalanche de e-mails Por causa disso Eu não gosto de falar nisso Que eu não faço apelo na igreja Eita Deus Não faço Eu não faço apelo Nossa igreja é uma igreja Que não faz apelo Não é apelativa É, não é A gente não faz É Porque assim Eu sou um cara que eu trabalho Com louvor Desde a minha juventude Então a igreja Entra numa adoração E aquilo ali comove E as pregações Às vezes é muito ilustrativa E a gente mergulha na Bíblia Pra tentar Enfim Então eu vejo que As pessoas às vezes Estão muito emocionalmente Envolvidas com o ambiente A minha igreja é assim Eu tenho uma igreja de membros Que na sua grande maioria A maioria que estão assistindo agora Eles 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 Se converteram Após três meses Me ouviram empregar Me ouviram bonzinho Me ouviram invocado Me ouviram Me ouviram falar de Jesus voltar Enfim Geralmente é assim Porque Quando eu vejo um visitante Eu já falo Volta outra vez Me ouça novamente A primeira pessoa Que entrou na nossa igreja E ela nem Ela nem Ela nem participou do culto Eu me lembro um casal Eles chegaram na porta Da nossa igreja Olharam a estrutura da igreja Aí voltaram Perguntaram ao obreiro O pastor está no gabinete O obreiro falou Tá Eu quero falar com ele Foram no gabinete O pastor nós queremos ser Membro da sua igreja Você já assistiu Algum culto aqui Não Você já Não Você me conhece ainda onde Não A gente veio aqui A gente está morando aqui agora Olhamos a sua estrutura Da igreja Não Isso não pode ser base Para você ser membro da minha igreja Olha é tão ajeitadinha É tão organizado Você deve ser um homem organizado Pera aí Você tem que me ouvir pregar Você tem que ouvir Que evangelho prego Mas tudo bem Não tirei do coração deles Eu falei Vocês vão para o culto Nós não temos prática de apelo De apresentação imediata Vocês vão vendo Nunca mais voltaram Entenda bem Então quer dizer Essa é uma das razões Pela qual eu não faço apelo Porque eu acho que a pessoa Tem que conhecer a igreja Conhecer o líder Hoje mais do que nunca Não saia de uma igreja E vai desesperado Procurando Procure conhecer o pastor A esposa do pastor Essa é a liderança Ainda mais o pastor José Quando eu falo assim Ah eu gosto dessa igreja Porque o louvor daqui É melhor do que é de lá A pessoa ela dá nota Pro louvor né O louvor aqui é muito O louvor é fraquinho É interessante isso né A gente julga um local Se é bom ou não Não necessariamente pela palavra É pela estrutura né Que estrutura boa O louvor é bom Quando a gente fala O louvor é bom A gente tá falando Da profissionalização Dos músicos e tudo mais Porque louvor É difícil a gente medir Se é bom ou se é ruim Mas é duro Quando a gente entende Que existe isso Mas existe a procura A procura é grande Tem um minuto pra terminar Eu falei que não faço apelo Mas eu As pessoas reconhecem Jesus como salvador Agora eu faço apelo Porque Jesus fez apelo Jesus disse Vinde a vida dos olhos Estás cansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Jesus fez outro apelo Se alguém quiser vir após mim É uma pregação Isso não é um apelo É uma pregação É uma pregação Você quer vir após mim Você quer ter vida nova Eu vou fazer um programa Sobre apelo Trinta segundinhos O pastor Portela tem razão Não é o ato Mecânico de levantar a mão na frente Se você pregou O espírito vivificar Dentro do coração dele Não é aquele gesto Sabe por que, pastor Martinho? Porque Apelo é a aplicação da mensagem Dizer que essa pessoa Precisa tomar uma atitude Você precisa entregar a sua vida a Jesus Não estamos falando O formal Estamos falando De dizer para essa pessoa Não, mas a gente entrou nisso Está subindo as letrinhas É É o que ele disse Ele já falou No momento que a pessoa entender Que Jesus salva O apelo foi feito É E está subindo as letrinhas Só falei a questão do apelo Porque muitas pessoas usam Usam o apelo Para dizer assim Olha, isso aqui é certo Por quê? Porque a gente fez o apelo E dez pessoas levantaram a mão Aceitando Jesus Será que aceitaram? E por mais que tenham aceitado Será que é de Jesus? Ou foram vazios? Obrigado pelo seu dia Você deixa eu vencer Até o próximo Até nada Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 de Deus Pra mim Mais 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 Mais